A melhor amiga e conselheira, o melhor colo, sempre, dona das fotos comprometedoras, a pessoa que tem remédio para tudo, um coração capaz de amar infinitamente, aquela que diz, leva o casaco, vai ficar frio, aquela que tem a comida mais cheirosa, aquela que cura com um abraço e sara machucado com um beijinho, aquela que dá amor da forma mais pura e simples. Mãe, obrigada por ter me dado a vida.